Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, de mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E aí, rapaz, tô uma semana ruim ainda, viu? Fiquei meio aduentado, cara, sei, peguei uma virose, sei lá que eu peguei Mas tô recuperando aí, né? Então não podemos deixar de jogar no Swarm Framizinho, né? Sagrado Quem só quer ficar aqui, né? Jogando no Swarm Framizinho, quietinho no canto, só quer se divertir, né? Mas cuidando da saúde, gente, a gente é meio zoado aí como eu fiquei, nossa, não é horrível, beleza? Ó, apertei a letra T aqui, então a gente vai fazer o que? A gente vai farmar aqui, ó Garra de Patos, né? Que eu farmar matando um boss de dúvida Essência de Aço, Essência de Aço, tá? E também a gente vai pegar Fragmento de Riven Fragmento Riven, beleza? Esses são nossos três itens aqui que a gente usa, tá? Então lembrando aqui, Garra de Patos, matando o boss de dúvida Você ganha aqui dez desse, beleza? Pra isso aí eu só tenho trinta, hein? Essência de Aço, tá? Assim que você liberar todas as missões, todos os planetas, você vai conseguir farmar isso aqui também Tá? E Fragmento de Riven Que a gente já tá usando aqui pra trocar alguns itens lá com o Riven Show de bola? Então são itens mais fáceis de conseguir aí Não é tão difícil, tá? Só Essência de Aço que você tem que fazer o quê? Pra todos os planetas, todas as missões aqui, tá? Tudinho, show de bola? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó Eu vou visitar aqui, ó Aqui o Sindicato Neutro Beleza? Aqui em cima, eu vou clicar aqui de verso E a gente vai visitar o Tenshin Tá? Então a gente olha o que tem que interessante aí É nele que a gente troca Até vou dar uma dica aqui, gente Uma dica aí pra vocês aqui E também que ele poderia passar essa dica pra nós O que acontece? Tem uma efêmera Tá? Olha, eu jogo isso há muitos anos, não sabia disso Aqui tem uma efêmera do Tenshin Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Certo? Tá aqui, ó Beijo, vou falar com você Tá? Honra do pergunte de aço Certo? Então temos aqui um Riven É muito caro Não vale a pena, tá? Vou pegar só o decodificador aqui O que acontece, gente? Aqui a gente tem Então isso aqui, ó Essa efêmera Craniana Certo? Essa efêmera Tem como evoluir ela Tá? E ela pede pra gente matar uns ecos Tá? Ó, tá vendo aqui, ó Tá instalada aqui Ela, tá? Bom, deixa eu colocar aqui Vou sair um pouquinho daqui Então só tem só Você viu, né? Não vale a pena comprar isso aqui não, tá, gente? Ó, tá? Não vale a pena não Mas é isso que é interessante, ó Tá bom? Agora deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês aqui Porque é uma dúvida Que me passaram na live Na live, acho que foi da sexta-feira Acho que não me engano foi o Léo que passou pra gente E eu não sabia que ele dá pra evoluir Não sei como evoluir isso aqui Se você puder aqui deixar um comentário Né? Compartilhar com a gente Aqui, ó Um pouquinho de aparência Certo? Aqui tem anexo Tá vendo aqui, ó Efêmera, certo? Olha o que ela pede, ó Ó Adicione os ecos dos inimigos caídos Ao seu redor Adquira no percurso de aço Certo? Isso aqui vai evoluir ela Agora Eu não sei como que seria isso, não Beleza? Quem puder deixar aqui no comentário Show? Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó Então eu já fui lá Tá? Vou aproveitar aqui Vamos aqui na terra Trocar fragmentos de rivems Não precisa colocar no aço, não, tá? Vem aqui, ó A gente vai aqui na vigia de ferro Ferro Beleza? Ai, ai, rapaz Ô, gente, dia 18 aí Vamos fazer um vídeo especialzinho Na quarta-feira? Dia 18 Vai vir algumas coisas novas pra nós Vender o Prime Vai ter algumas mudanças aí No frame A gente vai poder também Chamar pessoas de console Pra estar no nosso clã também Tá? Então a gente vai trazer Essas novidadezinhas aí Não é meio novidade, né? Foi falado aí Sobre na Na última Devstream, né? Teve Mas eu vou fazer um vídeozinho especial Eu ia fazer na semana passada Mas eu fiquei muito mal ainda Estou mal Mas não tanto Beleza? Ó Aqui já trocar o que, gente? Fragmentos de rivens Por rivens aleatórios Beleza? Vou aqui, ó Então troco 10 fragmentos de rivens Por um riven aleatório Tá? Peguei aqui corpo a corpo Um outro riven aleatório, tá? Mais um Digit Gun Aproveito também Pega aqui, ó Mais cuvas Então só semana que vem Posso vir aqui retirar Beleza? Olha Convito 10 fragmentos de rivens Por um mod rivens Legal Deixa eu deixar a vigília de ferro Nightwave Deve tá pra acabar já Nightwave, hein, gente? Nightwave tá pra acabar já, hein? Já tá isso aqui Já desde Meu amigo Tá quantos meses Nightwave aí? Uns 4, 5 meses já? Sei lá Até esqueci Bom, vem aqui, ó A gente vai aqui, ó Na terra mesmo, tá? Acampamento peregrino Beleza? Lembrando Você tem que fazer aqui A jornada nova guerra E também o destrutor de véus Tá? Pra poder ter acesso Aos itens aqui Que é o cristal de arconte Beleza? Vamo lá Vamo lá trocar Nossos pontos, né? Que são promissões Provisões, né? Provisões Vamo lá E vai fazer o que aqui, gente? Ó, também nesse nosso cal Tá? Faz a missão com o cal Certo? A gente farma provisões Ah, fazer a missãozinha aqui, ó O que acontece? Toda semana Você sobe de level Nesse sindicato aqui, tá? Só fazer a missãozinha Beleza? Não tem nem nada difícil aqui, ó Derrotar os diáconos Esse aqui é fácil É É de boa, gente Vou esse tranquilinho Tá? Você vai fazer o quê? O típer aqui, ó Quando você for level 5 Com ele Tá? Como você sobe de level? Toda semana Faz a missãozinha com o cal Você sobe automaticamente aqui, tá? Então aqui no finalzinho Você vai ter que pegar um cristal Ele é normal, tá? Não é formado em tal Mas ele é o cristalzinho Que vai te ajudar Beleza? Vem aqui E troca, ó Pode usar aqui as provisões Certo? Ó, ele sumiu Pode ficar um por semana aqui O que eu faço Faço o quê depois? Faço a missãozinha com o cal Aqui, ó Vamos lá Faço a missãozinha com o cal E consigo mais moedinhas Que são provisões, tá? Essa semana aqui Deixa eu ver qual que vai ser Esse vermelho Vamos ver aqui, ó Ó Eu tenho 40% de chance De vir mais forte Por quê? Semana passada eu fiz Não consegui Mais forte E vai acumulando A possibilidade de 20x20 Pra você conseguir melhor Beleza? E aí a missãozinha agora Que é defesa móvel Interferência E aqui também Vamos também matar o lobo Aqui eu costumo fazer Com a mesa, tá, gente? Mesa e mesa Tá? Mesa prime Mesa normal Beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora Agora eu vou em dúvida Vendo aqui, ó Eu posso vir aqui direto Nos dormitórios Vendo aqui, ó Vendo aqui, ó Vendo em dúvida Ou você pode vir aqui, ó Vou em navegação Aqui, ó Você pode vir aqui Em Zaliman Tá vendo? Tem dormitório Ou você pode clicar aqui em dúvida E nos dormitórios Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui o que a gente vai fazer Sempre tem uma Aqui tem uma lojinha específica, tá? Se você tá começando a jogar Warframe faz pouco tempo Eu faria Bastante dúvida Não só pra você Consumir o sindicato de dúvida Mas tem armas muito boas Aqui de dúvida Tá? E ela não precisa de maestria Show? E aí você vai ter umas lojinhas Também vai te ajudar Deixa eu dar uma olhadinha Aqui temos a Não Olha Ó Vem aqui, ó Só interagir com Com a Crítices Certo? E ver mercadorias Nossa, quanto horrível, hein? Rapaz Escopeta Corpo a corpo Companheiro Só? Ó, tem três rives disponíveis, gente Ó Cada um dele Custa 15 Custa quantos aqui também? 15 30 40 Não, mas é mais caro Por que isso que é mais caro? Não é? 30 50 E vai demorar aqui algumas horas para fazer isso aqui, viu? Mas se quiser colocar uns rivenzinhos aí, ó Tá vendo, gente? Temos curva Não sei se vale muito a pena Já porque esse negócio aqui Cenas 80 Não sei se é uma cena Sena Sena ilhota Diferente, tá? E tem também os arcanos, tá, gente? Então Rapaz, tem três rivenz Três Quatro Cinco rivenz Seis rivenz disponíveis? Tem seis rivenz essa semana, hein? Um lá com o Tenshin Dois Com o nosso Iron Wake E mais três aqui Seis rivenz Tem Quem quiser formar rivenz tem bastante, gente Tá bom? Falou, gente? Acho que é só isso, né? Não tem mais nada aqui que a gente pode estar explanando para vocês Então aproveita aí, ó Tá? Dá uma formadinha aí Nos garros de patos Ah, deixa eu te mostrar aqui uma outra arma Só para poder comentar um pouquinho com vocês, né? Para quem estiver começando a jogar o Airframe Nossa, vale a pena fazer dúvida, ó Vou te mostrar uma arma aqui de dúvida Que é muito boa, tá? Deixa eu só Deixa eu ir lá no dormitório direto Aqui, ó Vou aqui deixar em dúvida, direto aqui, ó Vem cá Vou aqui em dúvida É uma arma muito boa, tá? São duas armas muito boas Uma que você vai ganhar logo se fizer dúvida, tá? E a outra vai ter que ficar batendo bastante o boss final Para tocar para o ponto Então essa é uma das armas assim que eu Se fosse que é uma conta do zero de novo hoje Eu faria isso Eu focaria um pouco em dúvida Para pegar essa última arma aí Que veio agora, a contralização E deles oito vai vir mais novidades aí, né, gente? Vamos ver que vai vir aí Já falaram, né? Mas vai vir esse abismo de Da... 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 Eu até esqueci o nome do bicho lá Dagat Dagat, né? Acho que é o abismo de dagat Beleza? É a febre Seguinte Cadê as armas aqui? Aqui, ó Ali, nossa Uma boa comida Aqui, ó Seguinte Ó Essa arma aqui, ó Você fez dúvida Vai receber só em lua Certo? Beleza? Agora Essa é muito boa Mas essa também Essa arma é muito boa aqui também, ó Tá vendo aqui, ó Argo e véu Tá? Vou fazer essa arminha aqui, tá? Que essa arma vai gostar Falou, gente? Então aproveita aqui, ó Temos uma Duas Três Quatro Cinco São seis armas por enquanto disponíveis Mas essa aqui É a primeira Eu gostei demais E também essa última aqui Falou, gente? Deixa eu estar aqui no vídeo E eu tô me recuperando aí Espero trazer mais frequência o vídeo pra vocês Né? Cuida a saúde, hein, gente? Cuida a saúde Né? É que É complicado Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Aproveita aí pra poder farmar E vai ser preguiçoso, rapaz Vai ser preguiçoso Vai a framezinho Até mais Tchau Ah, aproveitar também, né? Deixa eu te convidar pra nadar Nossas lives, rapaz Eu sei que tô com febre um pouquinho, mas A partir das 18 horas Na Twitch Tá? De 18 até as 11 Segunda, sexta Eu vou dar uma paradinha, gente Fazer live no domingo Então eu vou pegar um dia pra descansar um pouco mais aí Eu vou pegar um dia de folga Tá vendo todos os dias Live Tá cansando isso Beleza? Então, mas de segunda a sexta A gente tá aí com vocês A partir das 18 horas Na Twitch Tirando dúvida Tem clã Tem discord Falou? Deixa eu ficar aqui no vídeo Até mais Valeu, tchau